Bom dia doutor Rogério, tudo bem? Doutor, vamos lá, vamos dar uma testadinha no seu aparelho aqui Tô com uma mão só aqui, mas... Tá beleza Doutor, seu equipamento tinha defeito em dois lugares Na placa de distribuição aqui e na placa do ultrassom Tá certo? Tá consertado Abraço Já vou disponibilizar aqui pro seu poder retirar o aparelho, tá? Abraço